Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje vamos de make e já começamos a hidratar a pele e o sério que eu usei hoje foi o da Vitamina C da Max Love, tá? Fui dar uma apagada na luz, tá bom? E vou fazer aquela maquiagem pra quem acorda às 5 horas da manhã com a disposição, só que não, né? Depois do sério eu vi aí com o Prime, tá? Que é o da Max Love também, certo? Passei em todo o rostinho, encharquei bastante porque eu sou exagerada, tá? E dessa vez eu fiz uma hidratação a mais na pele e eu usei tanto o sério Prime quanto o Prime Creme, tá? Porque eu ia ficar o dia todo com a maquiagem, então eu hidratei a pele pra que eu conseguisse segurar essa maquiagem aí pelo dia todo e deu super certo. A base da Max Love eu consegui ficar com ela o dia todo, não teve muita transferência, não ficou claquelada, não ficou me incomodando também porque eu não reboco muita cara como essas minhas, né? Então a base pra mim é só mesmo pra poder dizer que eu tô de base e não de reboco. Mas essa base me surpreendeu nesse requisito aí de durabilidade, eu consegui ficar com ela o dia todo, não é mais que eu desci pro salão, sem ela caquelar, mesmo eu suando, ela não escorreu, não ficou com o rosto manchado, nada. Deu super certo aí, gostei, né? E aí eu fui, né, passando a nossa base, depois eu vim com uma mais clara, que também é da Max Love, tem resenha dessa base no canal, tá gente? E fiz isso a gracinha aí, e depois eu vim e fiz aqui, eu botei debaixo dos olhos porque tava muito escuro, eu perdi noite esses dias, então eu fico parecendo com o olho de panda, como diz minha mãe com a máscara de tiazinha. E a gente seguiu aí a nossa make, gente, essa paleta é uma paleta de corretivo, em creme, só que eu ia usar ela hoje e quando eu vi ela tava, além de tá amorfada, venceu a bonita. Aí foi pro lixo, aí depois eu fui, peguei minha paleta de pó, fiz um contorno que eu ia fazer com a de corretivo, desculpa, porque eu tô dodói. E usei a minha paleta de pó da Ruby Rose, que só tá me servindo mesmo como paleta pra contorno, porque os tons mais claros, dois já acabaram, que são os tons aproximadamente da cor da minha pele que eu gosto de usar, e os outros são muito claros, que eu não uso. Quando eu me lembro de iluminar o rosto, aí eu uso eles, quando eu não me lembro eu não uso. Mas eu vou ter que repor totalmente toda a minha maquiagem. Nessa brincadeira, depois que eu joguei a paleta de corretivo fora, eu vi que as de sombras também precisam ir pro lixo, porque já estão vencidas. Então vamos fazer conta de make? Sim, né? Eu vou... não vou prometer, eu vou tentar gravar na loja que eu gosto de comprar as make, tudo baratinha, bonitinha, né? Sabe que aqui a pessoa gosta de produtos BBB. E fora que também é que eu preciso comprar a base novamente. A base, essa base da Max Love, ela é ótima, maravilhosa, mas ela vai bem pouquinho na embalagem, bem pouquinho mesmo. Eu acho que se eu usei ela quatro vezes foi muito. Aí eu passei uma base mais clarinha pra poder ser como se fosse um fixador de sombra, né? E vamos lá, né? Hoje a maquiagem é bem básica mesmo, a maquiagem que dá pra você ficar durante o dia, dá pra você sair à noite. A maquiagem básica. Na verdade a vontade era fazer um olho preto, mas como eu me lembrei que eu ia trabalhar e era sexta-feira, eu ia trabalhar, ia passar o dia todo no salão, e eu fiz, não, não vou fazer esse olho preto não, porque vai que eu fico com a cara de urso panda. Então eu desisti do olho preto, né? Por conta também que eu ia passar o dia todo. Aí também eu ia me sentir estranha, né? Todo mundo me vendo lá com aquele olho preto e dizia que essa mulher tá maluca, vai pra algum show de rock. Então eu resolvi não fazer. E fiz essa make mais puxada assim, pra um marrozinho, pra um tom assim meio avermelhado. Minha colega disse que era a make, a maquiagem da Barbie, eu disse, ela não é da Barbie. Ela, por que você não fez então a maquiagem homenagem à Barbie? Porque eu não gosto de Barbie. Eu nunca gostei de Barbie, eu fui uma criança que nunca gostou de brincar de boneca, tá? Eu era moleque macho, eu só brincava dos meninos. Eu brincava de furapé, eu brincava de batilato, eu brincava de carrinho de mão, mas não brincava de boneca. Você tá entendendo? Então eu nunca gostei de Barbie. Nunca gostei de Barbie. Então eu disse a ela que a maquiagem rosa em homenagem à Barbie não ia rolar. Eu não tenho nem batom rosa, pra você ter ideia, tá? O rosa que tinha aqui eu já dei à minha mãe. Aí continuei a minha make. Isso eu no salão e a menina falando da minha make. É aquela pincelha que iria da Barbie. Faça em tu! Fui aí, tá gente? Minha sobrancelha eu tinha que fazer agora de manhã. Porque quando eu comecei a maquiar foi que eu vi que fazia um mês que eu não fazia a sobrancelha. Então eu fiz a sobrancelha de manhã e ela tá bem clara mesmo, bem clara mesmo. E eu preciso retocar ela, tá? Eu preciso fazer novamente a micropigmentação. Se eu não me engano, tem mais ou menos três anos que eu fiz a micro e vou ter que fazer de novo. E pra mim, eu sempre acho que ela é uma mais arqueada que a outra. Então eu tô deixando ela clara bastante pra ver se, com o que eu vou fazer, ela consegue corrigir um pouco essa arqueação. Porque pra mim, sempre tá uma mais arqueada que a outra. No caso, a direita sempre é mais arqueada do que a esquerda. Vocês veem aí nessa parte do vídeo. Né? Que ela tem uma pontinha pra cima. E isso me incomoda bastante. E como sempre, como sempre, máscara de cílios. Eu sempre enfio a máscara de cílios no olho. Sempre. Tá? Tá uma maquiagem maravilhosa. Aí meu olho não tá vermelho ainda. O que é que eu faço? Pico a máscara de cílios no olho. Quem nunca, né? Quem nunca picou a máscara de cílios no olho? Por que que eu não uso cílios por tiço? Porque eu não consigo me acostumar com cílios por tiço. Eu me sinto estranha. Até pra fazer um vídeo curto eu me sinto estranha. Eu fui pra uma festa e eu digo a você. Botei aqueles cílios fio a fio. E eu tirei um por um no carro antes de chegar na festa. Porque eu não aguentei. Eu me dei uma agonia. Eu acabei tirando. Mas vamos lá. Anéis, né? Os únicos que sobraram. Que dona Ágata não conseguiu achar. Já bonitinho. Já completamente arrumadinho. Vamos soltar os bebelos. Mas que tá preto, pretaço. Pretinho, pretinho. Mas que mancha. Eu nunca vi uma tinta preta pra manchar tanto. Eu não sei por que que eu misturei a tinta preta com a tinta verde. Essa aí foi um preto azulado que eu usei. Mas menino, já é a quinta lavada. Ainda tá saindo tinta azul. E manchando as toalhas. Né? E geralmente que mancha é tinta vermelha. Tinta preta. Eu nunca vi uma tinta preta. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Aí vamos aí enganar o cabelo. E finalizar o nosso vídeo. Gostaram da maquiagem? Gente, se gostou deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. E esse vídeo foi mais assim pra dizer a vocês que eu estou de volta. Vamos voltar aí com os vídeos, tá? Pra vocês. Demorou, mas a gente voltou. Então é isso aí. Um beijinho, um beijinho. Fica com Deus que eu fui. Tchau, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.